No início era mais difícil fazer essa, porque houve a renúncia dia 22 e no dia 23 nós já assumimos. Então foi um momento turbulento ali para que a gente fizesse essa conciliação empresa e o trabalho no Cruzeiro. Mas hoje já está mais tranquilo, já deu para organizar dentro da empresa e o trabalho no Cruzeiro. Está sendo a maior parte do tempo dedicado ao Cruzeiro do que propriamente a gente. Quanto que é essa divisão? 80% Cruzeiro e 20% Empresa.